Bom, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo. Pra quem não me conhece, muito prazer me chumando. No vídeo de hoje eu vou retornar aqui com vocês, dando sequência às gravações de vídeos sobre renda extra aqui, pra você conseguir juntar uma grana, você viajar, você viajar mais confortável, querendo ou não, mais dinheiro geralmente significa mais conforto, não é uma lei, não é obrigatório, mas geralmente é assim que funciona, querendo ou não, é a real, tá? Então, é uma série que eu tô gravando aqui pra vocês, literalmente um atrás do outro. Já gravei dois vídeos, esse aqui é o terceiro, tá? Devo gravar, hoje devo gravar ainda mais um, porque é tudo muito fresco e eu acho que a informação fresca na minha cabeça eu consigo transferir o que eu quero mais pra vocês de uma forma mais clara, tá? Hoje eu vou explicar um pouco pra vocês, enfim, eu vou, semelhante ao último vídeo, eu vou sugerir uma estratégia pra vocês fazerem esse trampo, claro, vocês vão ter que aprender, enfim, só que tem uma estratégia pra você conseguir aplicar de fato esse trabalho e conseguir levantar uma grana, levantar uns trocos, calma que eu vou te explicar, aguenta aí. Seguinte, antes de mais nada, lógico, não se esqueçam de... Primeiro, eu me apresentei, não sei, não me lembro, mas tudo bem. Muito prazer, me chamo ainda. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo, comentar aqui embaixo, tá? Tá sendo vídeo todo dia, é muita informação, como eu já falei. O core principal do canal é viagens, e a partir das viagens eu vou desmembrando e vou desmistificando muita coisa. Pra você viajar mais barato, pra você ganhar dinheiro, então tem vídeo sobre contas globais, contas internacionais, os cartões de débito pra você economizar, perdão, no IOF, criando um cartão brasileiro nacional, que o IOF é mais caro, o imposto é mais caro, então tem uma forma de se economizar nisso, economizar comprando dólar, comprando euro, comprando outras moedas, sacar dinheiro no exterior, economizando, economizando nas passagens aéreas. Enfim, ainda vou gravar uma série de vídeos sobre hospedagens, enfim, calma, vamos por partes, né? O vídeo de hoje, então, é só, né? Sente o gostinho, se inscreve aqui, fechou? Seguinte, dando sequência aqui, então, vamos lá. Vou até me aproximar um pouco mais de vocês aqui, porque é o seguinte, ó, hoje, qual que é a estratégia, qual que é a minha sugestão aqui, tá? No outro vídeo, a minha estratégia era você fazer a apresentação do teu conteúdo, assiste o outro vídeo pra você entender direitinho, claro, eu só vou dar um panorama geral e vou explicar qual a relação daquele vídeo com esse aqui. Naquele outro vídeo, basicamente, o que eu falei foi, você vai preparar, você vai fazer a apresentação do seu trabalho, enfim, durante mais ou menos uns 30 dias. Isso cria algo na cabeça da pessoa que ela meio que se sente na situação e na obrigação de te pagar. A partir disso, e você fazendo o trabalho bem feito, vai criar recorrência. Você acaba virando aí, talvez, um sócio, enfim, junte o seu trabalho com o da pessoa e, de fato, você consiga aquela grana com recorrência, aquela grana mensal. Essa aqui é mais ou menos o que vai caber nesse vídeo. Vamos lá. A ideia aqui desse vídeo, você vai, de fato, aprender a desenhar, tá? E aí, a primeira é essa. Porra, caralho, que porra é essa? Como assim? Vou aprender a desenhar, isso que eu não sei, eu não tenho dom. Não precisa de dom, não precisa saber, não precisa ter nascido aprendendo, não precisa ter nascido inspirado. Não é isso. Você vai aprender. Tem um link aqui na descrição, tá? Você vai clicar, você vai entender um pouco mais nesse link aqui da descrição. Tem mais detalhes, tem mais informações. Só que, de fato, você vai aprender a desenhar e, aprendendo a desenhar, você vai vender esse trabalho para os criadores de conteúdo. E é essa aí a manha, é essa estratégia que eu bolei aqui com vocês e que eu acho que a tendência é de dar muito resultado. Eu acho, eu estou sendo modesto. Eu tenho certeza absoluta que sim, que isso vai dar certo porque eu já vejo acontecendo, tá ligado? Vamos lá. Vamos pegar um exemplo aqui, então, de canais de entretenimento, de canais de cultura pop, de canais de anime, beleza? Chuta mesmo aí, treme tudo. Enfim, geralmente essa rapaziada, eles utilizam bastante conteúdo audiovisual. Pega pedaço de filme, pega pedaço de pedaço de mangá, né? Página de mangá, pedaço de seriado, de anime, enfim. E vão ilustrando o vídeo, beleza? Só que muitas dessas coisas, principalmente de algumas empresas, as empresas dão flag neles. As empresas, né? Os corporativos sinalizam esses canais, esses criadores de conteúdo, falando, pô, você não pode fazer isso? Você não pode usar meu conteúdo? Quer um exemplo básico? A Nintendo, a Nintendo, ela é muito restritiva com o conteúdo dela, entendeu? Ela é bastante restritiva. Ela não gosta que os outros criadores, enfim, que a rapaziada, fica utilizando o conteúdo dela. Agora, você poderia sim, porque tudo bem, ainda que de fato você esteja replicando um conteúdo, é um conteúdo que você criou, porque qual que é a ideia aqui? Você vai, isso aqui eu só estou citando um exemplo de estratégia que você poderia fazer e de fato poderia aplicar, né? Você ia fazer esses desenhos, essas ilustrações, tá? Você ia de fato compartilhar ali com o criador de conteúdo e tudo mais, enfim, porque você vai ter um vínculo com ele. O que eu quero dizer com isso? Esse criador de conteúdo, ele vai ficar, de fato utilizando as ilustrações que você fez, as ilustrações que você montou e tudo mais, nos conteúdos que ele, enfim, que ele montar, nos vídeos que ele fizer, enfim, ou quando ele for postar em rede social, etc e tal, as ilustrações que você fez, elas estarão de fato ali expostas para ajudar na ilustração do vídeo dele. Só que de fato, isso é um conteúdo que você está fazendo, isso envolve o seu trabalho, você tem total direito e você vai cobrar por isso, esse criador de conteúdo vai te pagar por isso, ou seja, é uma renda extra que você está fazendo através de algo que você desenvolveu, que você treinou, que você aprendeu, já que você não precisa ficar fazendo, de fato, como eu falei, você vai aprender a fazer isso e consequentemente o cara vai ter ali uma imagem original, porque você que fez ali, você que teve inspiração e tudo mais, claro, você pode olhar um outro desenho e você pode fazer super semelhante e nada vai te impedir de mudar a coloração da roupa, mudar a forma do olhar ali, o jeito do olho, mudar o cabelo, mudar o ângulo do braço, enfim, entendeu? Mudar a pose da pessoa, enfim, né? Isso não te impede, aí é mais questão de criatividade ou do que a própria pessoa vai estar pedindo para você fazer, então você vai fazer, ou seja, de fato, a sugestão aqui é você vai de fato aprender a desenhar, tá? Como eu falei, tem um link aqui embaixo, tem mais detalhes, tem mais explicações de como funciona, o passo a passo, enfim, é tudo bem mastigado, é tudo bem explicadinho, bem explicativo mesmo, tá? Você não precisa nascer com dom, você não precisa nascer sabendo, não é nada disso, de fato, literalmente você vai aprender do zero, você pode nem saber fazer um círculo direitinho, entendeu? Seu círculo não vai parecer um ovo, sei lá, tá ligado? Não tem problema, você vai aprender, entendeu? Isso é treinável, é aprendível, vamos chamar assim, tá ligado? Não, brincadeiras à parte, de fato, como eu falei, você tem como pegar as mães, você vai aprender, é algo que tem demanda, porque tem público pra isso, entendeu? As pessoas querem, as pessoas gostam de ver coisas diferentes, entendeu? Porque assim, pensa no canal de cultura pop que fica utilizando imagem preta e branca, pra que a pessoa tá utilizando imagem preta e branca? Ah, ela tá pegando do mangá, tá pegando da revista, beleza, ela poderia utilizar, então, esse tipo de conteúdo pra ilustrar o vídeo dela, um conteúdo original, de um ilustrador, de um desenhista, enfim, da pessoa que fez aquilo ali, vai estar tão bonito quanto, vai estar visualmente, esteticamente agradável, tá entendendo? Ou seja, público tem, mercado tem, de fato, só falta fazer esse vínculo, falta pessoas pra fazer esse tipo de trampo, né, aí como eu justamente tô comentando aqui com vocês, é um método de renda extra, de fato, porque você vai preparar esse conteúdo, você monta isso, e você vai, de fato, ter esse contato, você vai entrar em contato com as pessoas, enfim, que você quiser e tudo mais ali, pra apresentar seu trabalho, cara, tá assim, assim, assado, não sei o que e tal, inclusive, a minha sugestão, e aí, semelhante ao outro vídeo que eu gravei, é justamente essa, parte desse período, você vai ficar disponibilizando seu conteúdo, disponibilizando o que você fez de graça, por quê? Porque a pessoa vai vendo como é teu trabalho, vai se acostumando, tudo mais, tudo mais, mais ou menos depois de um mês ali, a pessoa mesma já fica, pô, eu tô um mês utilizando o conteúdo do cara, tá na hora, vou dar uma grana ali, entendeu? Aí ele te deu uma grana, maravilha, você vai continuar, e aí já seria o momento de sentar, pô, que eu fiz um teste de três meses, a gente fecha, você me paga mês a mês, eu vou montar as artes pra você, tudo mais, enfim, quando você pensar em alguma coisa, entendeu? Aí você já criou aquela relação com a pessoa e tudo mais, é a mágica, começa a acontecer, você começa a ter recorrência financeira pra um trampo que você tá fazendo, ou seja, é incrível de fato, você não precisa ter nascido sabendo, você não precisa ter o dom, nada disso, é treinável, você vai treinar, você vai aprender, tá? É tudo bem explicadinho, tem tudo mamãe, enfim, é coisa que de fato, basta você querer fazer, você vai sentar e vai fazer, não tem mágica, não é aquela coisa de outro, não, você vai aprender, tá? Como eu já comentei, o link tá aqui na descrição, só fazer o acesso, tá bom? Tamo junto, espero que vocês tenham curtido, mais essa dica aí, desse método de renda extra, pra ir fazendo, não só pra gastar nas viagens, claro, você pode, e sugiro que gaste, porque gastar em viagem, significa gastar em experiência, e eu acho incrível, mas, enfim, a grana é sua, a renda extra é sua, você gasta como quiser, como achar, mas valendo, fechou? Tamo junto rapaziada, espero que vocês tenham curtido, não esqueçam de se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo, comentar aqui embaixo, se você ficar alguma dúvida, ou sugestão, tô tendo vídeo todo dia, então assim, pra você não perder, pra você não ficar de fora, não deixa passar esse conteúdo, tá ligado? Tipo, é muita informação que eu tô passando pra vocês, pra vocês economizarem muito dinheiro, sabe? Tipo, é papo de, literalmente, se você pensar numa viagem, é grosso modo, essa viagem vai me custar 15 mil reais, aplica as coisas que eu explico nos vídeos pra vocês, pelo menos, e eu tô chutando baixo, pelo menos uns 3, 4 mil reais, você economiza, fácil, é certeza, tipo, é matemática, tá ligado? Tamo junto rapaziada, e a gente se vê amanhã, hein? Até mais, eu fui.